Em Itamarandiba, no Vale do Jequitionha, as rodas traseiras de um ônibus passaram por cima do motorista. O acidente aconteceu na rua Senhor Franklin, com a rua Espírito Santo, no bairro Primeiro de Maio. Segundo a Polícia Militar, o condutor dirigiu o coletivo e, ao ouvir um barulho na parte de baixo, ele parou o veículo e foi averiguar o que poderia ser. Ao se agaixar, o ônibus se moveu e passou por cima da vítima que morreu na hora. Além da PM, a perícia da Polícia Civil e uma funerária estiveram no local.